Então, na verdade, é um sonho desde criança, né? Quem gosta mesmo, quem é apaixonado com o caminhão, já nasce com óleo de desnaveia, né? Não é aquele negócio assim que, ah, não, gostei disso aqui, eu vou entrar. Não, o cara for ali pelo dinheiro, por qualquer outra coisa, se não for por amor, por paixão, não fica, entendeu? O caminhão é pra quem gosta mesmo. Até brincou, né? Ah, caçambeiro, pô, fala que não toma banho, existe essa máxima? Esse negócio de caçambeiro não toma banho, acredito que seja pela facilidade do serviço, né? Pelo fato de a gente estar sempre limpinho ali dentro da cabine, chegou no cliente, é só apertar um botãozinho ali dentro, levantou a caçamba, você vai embora. Mas pelo menos, aqui, pelo menos no sábado, no sábado. No sábado é de lei. Tem certeza que o caçambeiro toma banho. Tem que andar, tem que andar desse jeito, é no padrão jovem, padrão jovem, caminhão limpo, traseira alta, a frente um pouco mais baixa, né? Ali, infelizmente, não tem jeito por conta das minerações. E no talentinho, né, limpinho? Acredito que o trabalho que vocês fazem é muito importante, porque dá voz ao caminhoneiro, né? Que leva um pouco mais o caminhoneiro, né? Porque o caminhoneiro, infelizmente, é uma classe muito julgada, né? É a união dos caminhoneiros e fazer por amor, pela paixão, pelo óleo disso que corre na veia, pela bom injetora que é no lugar do coração e é isso aí. Fala, meu povo! Fala, Caminhoneiro! O podcast no ar, mais uma vez pra vocês. Estamos aqui firmes e fortes, apesar da dengue, né? Passamos por episódios de dengue aí, recentemente. Só Jesus na casa, viu, gente? Tomem água, corram desse grama, desse pusquito. Tré, fei! E pra gente seguir aqui no nosso projeto, falando com os nossos caminhoneiros, dando voz, valorizando essa turma, convidamos aqui um cara que faz um trabalho bem bacana na rede social. Caçambeiro, raiz, tirador de resto de minério na base da pá e da enxada. Vocês vão conhecer que bacana a história do cara. Leandro Pimenta, você tá bom, meu filho? Prazer! Prazer, meu! Obrigado por ter recebido o nosso convite, estar aqui no Fala Caminhoneiro Podcast. E você vai contar aí como é que é essa vida de caçambeiro, né? Caçambeiro é cheio de história, né? É, caçambeiro é cheio de história. Primeiramente me apresentar aqui, prazer, galera. Meu nome é Leandro Pimenta, mais conhecido na rodagem como Pimenta. Puxa o microfone mais pra pertinho, aí você tá meitindo, rapaz. É, vamos até, meio, sou meio tímido mesmo. Não, mano, fica não. Leandro Pimenta, quantos anos, Leandro? 29 anos. 29. E eu já mando a primeira aqui, velho. Dá pra você perder essa timidez e pra galera já ficar atenta aí, já seguir, deixar o like, o comentário, porque eu tenho certeza que mesmo com a timidez aqui, ele vai contar muita história bacana. Leandro Pimenta, você é caçambeiro desde quando nasceu, já nasceu dentro da caçamba de minério. Como é que é essa história? Conta pra gente aí, Leandro. Prazer mais uma vez, meu irmão. Não, na verdade não. Na verdade, quando eu comecei a mexer mesmo com o caminhão, a primeira vez foi na Selven Boys, num caminhãozinho em baú 3 quartos, fazia entrega em Lafayette com ganhos de ouro branco. De começo, eu comecei como ajudante, né? Normal, não tem como já chegar sentando na janela, né? Aí trabalhei lá há algum tempo como ajudante e dirigia também, né? Pra pegar a experiência. Aí lá dentro mesmo eu tive a oportunidade pra poder dirigir, dirigir durante algum tempo lá. Depois eu saí de lá, trabalhei entregando pão congelado também. Lá foi até na Havan, nessas 415 Plinters, sabe? E depois aí sim veio a caçamba. Aí depois conheci a caçamba, acabou. Não identifiquei caçambieiro. Entrou na caçamba ali e já era. Já era. Tem muito tempo que você tá na caçamba, Leandro? Cara, na caçamba tem uns 6 anos mais ou menos. 6 anos, esse ano de caçamba. Entre idas e voltas, mas tem 6 anos. 6 anos só com... Só com caçamba. Só com caçamba. Minério, asfalto, pica, tudo quanto é tipo material. Aí na carreta mesmo até hoje foi só caçamba. Que bacana. Então assim, você falou aí quais são os tipos de materiais? Eu achei que era só um minério. Não, não, não. Já carreguei cal. Inclusive transportei cal pra Limeira, em São Paulo. Já transportei escória, já transportei areia, brita. Um pouquinho de cada coisa, como os outros. Mas tem, tem... Não, assim, mais uma vez. É porque eu sou meio burrão. E a gente tem que tentar entender como que é a vida no dia a dia, né? Porque a gente vê que a gente mora na região metropolitana. E aqui tem muita mineradora, né? Sim, sim. E é caminhão de minério pra lá e pra cá. E aí é só caçamba. Sim. Só que você falou que tem outros materiais, brita também. Sim, pra construção igual... Até mesmo pra vale mesmo, né? A gente transporta pedra, brita, areia. Tem um material chamado bica corrida, BGS. Tem vários outros tipos de materiais também que a gente carrega até mesmo pra mineração. Ainda mais agora com esse tanto de barragem, né? Com essas duas barragens que rompeu. Aí acaba que leva esses materiais pra poder reforçar ali a barragem. Ou até mesmo pra fazer o secamento das barragens, né? Que estão fazendo aí muito hoje em dia. Inclusive tem até um barro também que a gente puxa lá da mina de pau branco. Que é desse material, né? Que eles estão secando as minas. Pra evitar aqueles acidentes. E aí a gente acaba puxando esse material aí também. Cara, que doideira. Pô, isso é legal, hein? Então existe a puxada de material pra secar a mina? É, na verdade o barro que a gente tira, né? Ah. A gente tira um barro lá da Valoreque. Que é da mina, né? Eles estão secando a mina e a gente transporta esse barro. Aí vai jogando esse barro pra fora e vocês vão puxando esse trem? É, a gente puxa pra uma fazenda lá em Bom Jesus do Amparo. Fazenda Serra da Criminosa. Estão fazendo meio que uma terraplanagem lá. Eu não sei dizer bem o que que é, não. Eu já fiz até alguns vídeos. Recebo perguntas direto no direct aqui a respeito do que que eles fazem com esse barro. Mas explicar direitinho o que que eles fazem, não sei não. Porque lá é uma terraplanagem gigante mesmo, lá na Bom Jesus do Amparo. Mas isso é isso. Desperta curiosidade mesmo. Porque a gente que é leigo, vamos dizer, não é profissional do trecho. A gente só acha que é chegar num lugar, carrega, chega num lugar, descarrega e vai. Mas não, vocês estão também transportando ali até, digamos assim, evolução de terraplanagem, secagem de mina. Existe todo um outro trabalho também em cima. Isso é legal pra caramba, cara. É. Dá uma satisfação fazer isso ou é só dor de cabeça? Tem as dores de cabeça, não tem jeito. Mas é uma satisfação. Ah, não, também fala. Presta esse serviço. Pô, que bacana. Seis anos na caçamba. Seis anos na caçamba. Mas antes de chegar na caçamba, ajudante. Ajudante. É meio que um caminho normal, assim. É. É meio que natural, né? É. Como diz outro, quem entra nas empresas de ônibus, geralmente, antigamente, hoje em dia já não se vê mais tanto cobrador, né? Mas antigamente passava pro cobrador, manobriz, pra depois virar um motorista, né? Então, como diz outro, é um passo de cada vez. Eu vejo muita gente aí que tira a carteira e fica desesperado. Nossa, eu não consigo arrumar serviço, não consigo. Mas a gente tem que ter humildade também pra poder começar, né? A humildade de trabalhar como ajudante. Primeiro, entrar numa empresa que tem o caminhão, que tem o veículo que você queira dirigir, né? Independente de como seja. É lá dentro procurar a evolução e o crescimento, né? Entendi. E você começou e teve esse start, assim, pra falar, vou trabalhar no ramo do caminhão. Foi por decisão própria? Foi por influência de algum parente, amigo? Como é que foi, assim, pra você se decidir que você falou assim, cara, eu cheguei na caçamba e eu me encontrei. Como é que foi pra você, assim, a decisão por ser caminhoneiro? Então, na verdade, é um sonho desde criança, né? Eu acho que quem gosta mesmo, quem é apaixonado com caminhão, já nasce com óleo de desnaveia, né? Não é aquele negócio assim que, ah, não, gostei disso aqui, eu vou entrar. Não. O cara for ali porque gosta, porque, ah, pelo dinheiro, qualquer outra coisa, se não for por amor, por paixão, não fica. Entendeu? O caminhão é pra quem gosta mesmo. Aí, já é um, como diz o outro, né? Já é um sonho desde criança, já é um sonho desde infância. É, e veio, como diz o outro, aflorando com o tempo passando, né? Uns 21 anos, assim que eu fiz 21, eu tirei a carteira D, já tirei, como diz o outro, querendo trabalhar no caminhão. É, na época eu trabalhava até numa empresa de gás e tinha uma... Acho que é D20, uma caminhonete, aquelas maiores, sabe? E ali eu já ficava até empolgado até mesmo pra pegar aquela caminhonete, mas... Aí tudo que eu tirei a carteira eu já saí, já como diz o outro, já comecei a correr atrás do que eu realmente queria, que era virar motorista de caminhão. Você acreditou, então, que assim, sonho de criança, óleo diesel na veia, eu vou investir nisso aqui e vai dar certo. É, é o que eu quero pra minha vida e é o que eu vou correr atrás. Isso é tão bacana que você falou aí, Leandro, que assim, de ter o óleo diesel na veia e falando de óleo lubrificante, a gente agora é patrocinador, patrocinado, patrocinado por uma das maiores produtoras de óleo lubrificante do planeta. Coloca na tela, por favor, Binho. Nós somos agora embaixadores da rede Petronias Urânia aqui no Brasil. Tá aí na tela, ó, ó que bacana, Petronias Urânia. Então, partir aí desse ano de 2024, abril, uma parceria forte. Petronias tá acreditando muito aí no projeto Falar Caminho Neira, é uma marca grande de renome mundial, que dá muita força também pro que a gente tá fazendo, acreditar, né? Então, obrigado aí pelo time Petronias por acreditar na gente. Acessem aí as redes sociais da Petronias Urânia, do time Petronias. Vamos fazer essa parceria aí, viver por muitos, muitos anos aqui no Falar Caminho Neira Podcast. Bacana, né? Nós estamos até internacionais, velho. É, bacana. Valeu, Petronias. Um abraço. Ô, Pimenta, suas aventuras aí como caminhoneiro, velho. Eu pedi você umas fotos, a gente sempre pede umas fotos. E aí eu queria que o Binho colocasse aí, aquela primeira, Binho, que tem um caminhão lá, onde tem ele lavando o caminhão, depois o caminhão limpinho, coloca lá. Isso. Isso aí eu peguei lá no seu Instagram, não foi nem você que me mandou, não. É. Mas eu acho legal a gente te mostrar, porque você até brincou, né? Ah, caçambeiro, pô, fala que não toma banho. Existe essa máxima aí. E por que que tem isso, velho? De onde que todo mundo fala isso e tem uns que gostam, tem outros que não gostam, tem uns que acha graça. Tem uns que brincam com a situação, né? Tem outros que já apelam. É. Enfim, esse negócio de caçambeiro não toma banho, acredito que seja pela facilidade do serviço, né? Pelo fato da gente estar sempre limpinho ali dentro da cabine, chegou no cliente, é só apertar um botãozinho ali dentro, levantou a caçamba, você vai embora. Desceu o produto, não vai agarrar nada, é assim que funciona. É assim, né? Entre aspas. Na teoria. Na teoria, é assim que funciona. Porque nem sempre desce tudo, às vezes costuma agarrar. Aqui, ó, eu tava transportando a pedra pra Vale, igual eu te falei lá no começo. Isso aqui é uma das minhas viagens pra São Paulo. Levava o minério pra Caçapava aqui, de Itabira pra Caçapava. E ali já é a carreta que eu trabalho atualmente. Já é a escaneira que eu trabalho atualmente. É, é igual você falou aí, na teoria é lindo, né? Mas na prática não é bem assim. E o Caçambeiro toma banho. Pelo menos eu tomo. Não, o cara tá limpinho aqui, o cara tá até de roupa branca, viu gente? É. Você viu a camiseta branca, toda arrumadinha, foi lá no salão e tal. Não vou falar que o cara não tomou banho. Não vou falar que tá cheiroso também, porque eu cheirar o cara aqui eu fico meio esquecido. Mas pelo menos aqui, pelo menos no sábado, no sábado. No sábado é de lei. Tem certeza que o Caçambeiro toma banho. Áfisinho debaixo do braço. Sim, sim, com certeza. Sabonete luxo. É igual, tem um vídeo que eu fiz, eu acho que o Instagram até tira ele do ar, mas no vídeo eu ainda falo. Se o banheiro não estiver sujo, se a água estiver quente e se for sábado, o banho é certeiro. Pô, bacana. Isso aqui, eu peguei essas três imagens, que é meio que o estágio aí realmente do que que é o dia a dia de vocês na Caçamba, né? Aqui é você no trecho, né? Sim, é aqui em Minas Gerais mesmo, aqui no trecho. Aqui eu falei assim, já vou pegar aqui uma imagem dele dando um trato lá no posto, eu achei legal, e assim, tá dando um banho no caminhão aqui. Sim. Acaba que tá tomando um banhozinho ali de... É, nem que seja o pé ali, eu acho que saiu limpo, porque depois que a gente acaba de limpar, a gente joga uma aguinha no pé e tá tudo tranquilo. Já tá tudo perfeito, né? E aqui, cara, se o caminhão tá, pô, no pretinho, tal, a Caçamba brilhando... No pocamento. Tem que dar um talentinho também, né? Tem que dar, tem que andar desse jeito, é no padrão jovem, né? No padrão jovem, tem que andar no talento. O que que é o padrão jovem? É, padrão jovem, caminhão limpo, traseira alta, a frente um pouco mais baixa, né? Ali infelizmente não tem jeito por conta das minerações. E no talentinho, né, limpinho, é o que o jovem gosta. Ah, isso é bacana demais, porque dá uma diferenciada também, né? Dá, tem que dar um banjão pra mim, tá? Isso acaba atraindo a juventude, mas... Sim, sim, sim. Digamos assim, a molecada, porque jovem você já é. É. Mas atrai a molecada, né? É o que a molecada gosta. Como diz o outro, tem muita gente que se ilude também, né? Mas, porque não é um serviço tão fácil igual... Porque, tipo assim, nas redes sociais tudo é lindo, né? Nas redes sociais tudo é flores, como diz o outro. Mas na vida real não é tão assim, mas é uma profissão muito boa. É igual eu falei, se gostar, se amar, pode ir fundo que vai dar certo. Tem até um vídeo, pode colocar qualquer um dos dois, ô Bilzinho? Esse aí. Aí, aí tá o Bel. Tá até em tela cheia aí? A gente vai passar pra vocês em tela cheia? Assistam o vídeo e aí o Leandro vai explicar aqui. A triste realidade do Cazambeiro é essa aí, ó. Levando a garraça, mas não desse nada. Olha o taninho, hein, tem uma garraça ali. Mais um vídeo da série, vem pro Minério ser feliz, viu? 100 mil reais por mês. É igual eu falo pra vocês, vocês acham que é só ganhar 100 mil reais por mês, andar ali, pindendo a boréia, postar a vida esfilando na pista. Vem pra aqui, ó. O cara já tem que estar dado. O nosso casal é que você tá aqui, né? Era mais. Também passava o mesmo aqui. Explica pra gente o vídeo. Isso aí, eu tô lá em Bom Jesus do Amparo, descarregando aquela famosa lama que eu te falei. Aí é pra você ver o tanto que agarra. Não tem jeito. Não tem jeito. Infelizmente, o minério, a lama, tem alguns materiais que, mesmo com esse revestimento de polo chileno, ainda acaba agarrando no chapéu ali. Isso aí a gente já tinha conseguido tirar bastante, em vista do que tava antes. E todos esses outros caminhões aí que estão aí também, estão fazendo o mesmo procedimento aí, que é retirando o material que agarrou. E aí, Pinedo, o que é que você tá achando dessa vida de Cazambeiro? Essa vida de Cazambeiro é massa, viu, pai? Cê tá doido? Vem pra cá, vem ganhar 100 mil reais por mês. E bater enxada? E bater enxada? Ô, meu, cê tá doido? A renda da frente aí, a renda da frente, você pode ver o travesseiro que tá aí. Pensa no minério, cê. Pensa no minério. Olha isso aqui, sufoca, que eu já joguei ali fora, viu? Vem, pega seu kit pá, seu kit enxada, e vem pro minério ser feliz, viu? Tá achando que é só dirigir, ficar riquinho na boleta? O outro vai lá, batendo estradinho. Vem mais um ali, tem um aqui. A minha já limpou. E quantos outros, né? É igual eu falei, não é só flores. Tem as partes ruins também. Cara, olha que complicado. A gente tava brincando aqui que... Esse vício é tranquilo, né? Na teoria é tranquilo. Fica dentro da cabine, aperta o buntãozinho lá, a caçamba sobe e o material desce. Só que não desce aí, até o companheiro ali já arrancou a camisa, e catou a enxada lá, e mão na massa. Esse é o famoso pocateia. Já não... Na verdade, a caçamba é dele. O bom do caçambeiro é que a maioria são unidos. Então, a minha caçamba nesse dia desceu tudo, de um outro amigo meu também desceu, do Clenin. Aí acabou que nós paramos lá, e fomos ajudar ele. O Clenin tá filmando aí nesse momento, eu também já tinha dado muita pausada também. Tem um outro, coloca o outro também, por favor. Ah, essa aí já é a minha. Nossa senhora, eu ia pra você ver. Já não tá tão no talento mais, já não tá tão limpa. Essa aí é aquela bonitona que a gente mostrou agora. É, essa aí é aquela bonitona. Essa aí é porque já tinha chovido muito, o pessoal ainda fica... Eu sei que tava filmando a Luizia lá, no chapéu lá, tem até um travesseirinho lá ainda, já tinha tirado bastante minério aí, capar. O travesseirinho o que é? Vocês falam no vídeo aí? É, no caso o travesseiro é o minério, né? É o que fica... É, ficou lá na frente do chapéu. Ah, o que fica agarrado lá, que parece um travesseiro. Sim, sim. Nesse vídeo aí, várias pessoas ainda comentaram, ou passa óleo diesel, ou coloca revestimento de polietileno, mas infelizmente não tem jeito. Aí não tava com óleo diesel, mas tava com polietileno. Mas no chapéu, é porque a lama, a gente carrega ela, ela é muito, muito, muito líquida mesmo, né? Não tem outra palavra. Aí acaba que ela movimenta na caçamba enquanto você tá dirigindo. E esse trajeto aí, nesse dia, eu acho que eu tinha carregado no mesmo dia. Mas mesmo assim, o trajeto é de duas horas e meia, três horas. Então, querendo ou não, a parte que vai pra caçamba ali, acaba agarrando um bocado. Não tem jeito. E quando que ganha pra fazer 100 mil por mês? Você fala no vídeo. Não, nesse vídeo aí é zoeira, 100 mil por mês. Meu sonho, recebo. Vem ser feliz, né? Vem ser feliz na caçamba, tá achando que é só ganhar 100 mil por mês, não dá limpinho dentro da cabine. Ah, tem gente até que comentou que pra ganhar 100 mil, eu descarrega até a caçamba toda na pá. Ah, é? Cara, mas assim, é aquele que você falou ainda agora, a rede social, e eu acho muito legal esse momento que a gente vive hoje, pode até tirar, Biuzinho, que a gente vive hoje, que dá a possibilidade de, por exemplo, um caçameiro, um caminhoneiro, um jovem, igual você, mostrar como é que é o seu dia a dia lá na rede social, né? Só que assim, não é só alegria não, tem esses perrengues aí que ninguém vê, né? Ninguém vê, é verdade. E a minoria posta também os perrengues, né? A maioria posta, mas as partes boas, como os outros perrengues, é muito difícil você ver alguém postando. E é onde o pessoal se ilude, né? Infelizmente, hoje em dia, a profissão está ficando escassa até de profissional, por conta dos perrengues, por conta da chatura, por conta das fiscalizações, por conta de tudo, né? Hoje em dia, está cada dia mais difícil de trabalhar com o caminhão. É muita exigência também, né? Muita exigência para pouco dinheiro, para pouco estrutura, entendeu? Às vezes você chega num posto de gasolina, agora nós temos um invertinho mesmo, que você chega lá e você não tem um banho, entendeu? O banheiro não funciona. Outros postos você chega, você quer tomar um banho, às vezes você até vai pagar, já paguei nove, dez, quinze, vinte reais num banho, mas aí você não pode tomar um banho se você não abastecer no mínimo setenta litros. Por exemplo, para mim que sou motorista, que não sou dono do caminhão, como é que eu vou colocar setenta litros de óleo de giz no caminhão para eu poder tomar um banho? Não tem jeito. É algumas coisas sem noções, igual tem um posto, um não, tem vários postos hoje em dia também que você tem que pagar para dormir. Então, tipo assim... Ou pagar para abastecer, para pernoitar. Para pernoitar, entendeu? Então, tipo assim, acaba que a falta de estrutura está acabando com os profissionais. Quem vem é como os outros, é igual eu falei mesmo. Porque realmente gosta e está disposto a passar esses perrengues. Porque hoje em dia está difícil. E tem que ter um sangue muito forte, né? Estou te chamando de Leandro, mas você é mais conhecido como pimenta, né? É, mais paixão. Então, vou te chamar de pimenta a partir de agora. Pimenta. Mas assim, pimenta, tem que ter um amor realmente à profissão, uma força de vontade para trabalhar, porque se o cara for fraco lá no dia a dia de serviço, na labuta, o cara larga. Larga. Na primeira viagem, né? Larga. Você vê muito acontecer aí, caminhão abandonado na meia de estrada. Já vi até... Tem até conhecidos que já abandonaram o caminhão do Rio de Janeiro e ele vem embora. É uma profissão que, querendo ou não, é muito estressante também, né? Já vi gente basculando caminhão em cima de balança, porque o balanceiro fez a... Já vi um cara, inclusive, na degranel, que deu ré na portaria da Blocal, saiu andando lá para a BR. Acho que até deu um infarto nesse dia. Não sei se ele chegou a infartar de verdade ou não, mas parece que ele passou mal a ponto de, né? De, como diz o outro, dar uma dor muito forte no peito. Então, querendo ou não, é uma profissão muito... É uma profissão que é estressante, é uma profissão que você tem pouca estrutura nas estradas, entendeu? Não é toda empresa que te dá um amparo. Então, é... Infelizmente, às vezes tem que rodar a mais, fazer uma carga horária maior do que, né? O ser humano está acostumado, do que é pedido por lei até hoje em dia, né? Então, é uma profissão que, se o cara não estiver ali porque, né? Quem ama mesmo não vai, não. Não vai, assim. Não entra por conta dos 100 mil por mês, só que não vai chegar em lugar nenhum. E quando você brincou aí, o dinheiro passa muito, mas é muito, muito, muito longe dos 100 mil. Nossa senhora, meu Deus. O dinheiro é muito, é muito pouquinho, né, cara? A responsabilidade. Para o tamanho da responsabilidade, é mesmo. Carregar um produto... Vamos pegar aqui o teu caso, que a gente vive nessa região, mais uma vez, essa região mineradora. Sim. Se tomba um caminhão com rejeito de minério, alguma coisa em cima dele, isso dá um problema de trânsito, de meio ambiente, vira uma confusão. Mas ninguém, ninguém está preocupado com isso, não. Ninguém tem muita noção do que... Mas, assim, para o motorista segurar, igual você falou, a carga é líquida, né? É. A lama, ela é um pouco mais líquida, por mais que ela não balança tanto, mas ela mexe com a caçada, mais espalha na caçada. É, mas vamos pegar aqui. Ah, não balança tanto, mas tem as suas dificuldades. Você tem que ter uma técnica ali, você tem que pilotar uma máquina, sim, sim. Carregando o produto, qualquer ele que seja, né? Sim, sim. E aí, a remuneração, ela não é condizente com essa especialidade. Tem muita gente que se ilude com o salário, achando, ah, é um puta de um salário e tal, mas se você for parar para diluir nas horas que você trabalha durante um dia, você ganha quase, quase não, se bobear até a mesma coisa que um assalariado normal, se você for parar para olhar. Porque, querendo ou não, a gente trabalha em torno de 18 horas, 20 horas por dia, entendeu? Então, se você for parar para diluir o que você ganha nisso aí, no final do mês, se você estivesse trabalhando 8 horas por dia, você estaria recebendo um salário equivalente ao que todo mundo trabalha com 8 horas, ganha trabalhando 8 horas por dia, né? Então, infelizmente, fora a responsabilidade, o perigo, igual você falou, né? E tem muitos motoristas hoje em dia também, sem noção, que não presta até... Antigamente, você via mais medo do motorista de carro pequeno quando vinha um caminhão. Hoje em dia, eles estão mais corajosos, isso acaba dificultando um pouco mais também por conta do perigo, né? Que você tem que estar tomando conta do seu carro, do seu veículo grande e ainda tomando conta do veículo menor. Isso que você falou é meio que sempre uma briga, né? Inclusive, eu fiz uma viagem recentemente e aí eu com a minha esposa no carro, eu falei assim, ah, mas tem uns caminhoneiros que é muito doido. Eu falei, ah, mas tem uns motores de carro pequeno também. E se a gente for pegar na proporção, na proporção do caminhoneiro doido com o motorista de carro pequeno doido, não dá nada que presta. Não é? Então, assim, o cara do carro pequeno, ele não aguenta ver um caminhão na frente dele, Verdade. Tá ali a viagem dele, tá rendendo a 120 por hora, a média. Aí tem um caminhãozão carregado de minério, subindo a serrinha. 40 km por hora. A 40, aí ele tava 120, ele vai pra 35, 40, fica ali atrás. Ele fica doido pra passar. Aí não é dessa que ele passa numa curva, que ele joga, quer jogar o cara pro acostamento onde não tem. Essa coisinha ninguém vê, né? Não só subindo, mas descendo também, né? Porque o caminhão carregado, do mesmo jeito que você sobe, você desce, né? É o sistema de segurança. Olha o que ele falou. Repete, por favor. Do mesmo jeito que sobe, desce. Na mesma cautela que você sobe, você desce. Principalmente, na descida é mais perigoso ainda, né? Porque você tem que estar ali na velocidade certa, com a marcha certa, e usando o freio motor pra não esquentar a zona de freio, né? Se esquentou, acabou. Aí é caixão em vela preta. É, porque aqui é trem esquenta. É, vai esquentar. As pastilhas dilatam aí que não consegue dar aderência. Não dá aderência, acabou. Acabou o freio, e aí, como diz o outro, é pegar na mão de Deus e torcer pra chegar no final e não ter nada. Conseguir parar lá embaixo, mas, como diz o outro, né? Hoje em dia, nós víamos muito acidente na rodoviária, naquela descida do Betânia, né? Hoje, com aquela área de escape, ainda diminuiu bastante. Você já não vê falar tanto em acidente ali com o caminhão, né? E antigamente, o que acontecia era isso. O pessoal já vinha descendo desde o lado do Alphaville, já pegando o freio, às vezes não conhecia o lugar, ou às vezes mesmo por falta de experiência, entendeu? Vinha já com o pé no freio desde lá de cima. Quando chegava lá embaixo, não tinha freio. E é onde que acontecia as tragédias. Hoje, ali, quando você já entra no anel rodoviário, que você já percebe que o caminhão já tá sem freio, tem a área de escape pra poder sair, né? É, e o cara já tem que estar atento. Opa, peraí. Deixa eu conferir aqui, é. Deixa eu conferir se eu tô com freio. Sim, sim. Até mesmo a sinalização de área de escape, hoje em dia, a pessoa já se atenta mais, né? Ela pode até não conhecer o trajeto, mas se ela viu que ele tem uma área de escape, ela já sabe que é uma descida mais perigosa. Ela vai se atentar ao freio antes mesmo de perceber que tá sem. Verdade, verdade. Ô, Leandro, mudando um pouquinho aqui de assunto, irmão, você falou sobre a união dos caçambeiros. Sim. Eu entendo que, assim, que a classe caminhoneira é uma classe unida. Sim. Lógico que eu acho que poderia ser mais unida, porque existem dentro da classe dos caminhoneiros as subclasses, né? Sim, sim. Aí você tem o cegonheiro, aí você tem os caçambeiros, aí você tem... Tem os caras do saide, tem os caras, assim, tem os tanqueiros, os tanqueiros. Aí eu acho que cada um meio que fica puxando às vezes a sardinha ali pra si, né? Pro seu agrupamento. Mas eu queria que o Binho colocasse, qual é o que falou, Binho, aquela foto lá da turma, lá da parceria? Isso. Porque, assim, isso pra mim foi bem emblemático quando eu vi lá no seu Instagram, porque eu acho que o caminhoneiro em si, e eu falo a caminhoneira é muito, muito nessa pegada também, de parceria, de conexão. Se a gente não se unir, não estiver junto com os demais do nosso segmento, que é o transporte em si como um todo, a gente não caminha muito não, né? Não caminha não. E aqui, explica quem são essas pessoas, né? E se pra você isso realmente é relevante, eu tô vendo que é. Mas se você falar que não é, aí você diz aí pra nós. Não, não, é assim, esse que é o Max, lá do... Conheci ele no Poço Ravento, tava encostado lá, ele mandou uma foto no direct e foi lá pra gente trocar uma ideia, ele é flogueiro. Aqui tá a turma do Rota 262, seu evento lá em São Paulo, aqui tem o Verdureiro ali, o André, tem o Caçambir, que no caso eu, os outros meninos ali, eu não sei qual implemento que eles puxam, mas como diz o outro, é... Existe, assim, uma amizade, existe um companheirismo, é... Existe muita disputa também. Às vezes, você, vamos supor, você tá passando na estrada, é... Falar do Michel também, Michelzinho da Rocha, companheirão, fazer São Paulo, é... Fazer São Paulo junto, na época do Bitruc, enfim, é... Existe muito companheirismo, mas... Como é que eu vou te explicar? É... É igual você falou, na subclasse, cada subclasse tem companheirismo com a sua classe, entendeu? É... O Caçambeiro, você vê os Caçambeiros muito unidos, se você vê um Caçambeiro quebrado aqui, você pode ter certeza, que se vier a outra atrás, é parar pra poder ajudar, o Cegonheiro acredita que é a mesma coisa, Quem roda no baú, o Verdureiro, enfim, é... Até mesmo porque um já tem mais conhecimento com o outro, né? Mas você vê muita gente também que ajuda, vamos supor, você vê... Verdureiro é o cara que sempre tá na correria, né? Sempre tá ali fazendo horário, é mais difícil você vir parado pra ajudar alguém, não que não vá parar, mas... Você já viu Caçambeiro ajudando o cara de Silo, já viu o cara de Silo ajudando o Caçambeiro, já viu o Cegonheiro parado pra ajudar um cara de Saide, acaba que querendo ou não, ainda há um... Por mais que não é tão seguro, dependendo do lugar que você tiver parado, outra pessoa vir parar, mas ainda existe bastante companheirismo na estrada. Se é do trecho, digamos assim, como você explicou, eu penso que deve ser uma sensação muito boa, quando você tá em apuros, caminhão quebrou ali, qualquer coisa que seja, e você vê um outro cara que você nunca viu na vida, parar e falar assim, e aí, velho, tá precisando de alguma coisa? Uma ferramenta, um forca-gato, até mesmo uma conexão de ar ali, acontece bastante. Seja assim, na próxima cidade ali, eu vou pedir alguém pra dar uma força pra você, ou trazer uma água, alguma coisa assim. É, sim, sim, rola muito, aí o pessoal para, e aí, já almoçou, já comeu alguma coisa, se tem água, alguma coisa, rola muito as companheirias na estrada, sim. Cara, isso é muito bom, e por isso que eu acredito, Leandro, pimenta, 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 por isso que eu acredito, pimenta, que a gente ainda tem muito pra crescer, e muito pra evoluir, porque a gente é uma classe unida. Sim. Eu acho que a gente ainda não se atentou, que a gente precisa se unir pra tudo. Igual você falou, cara, não entra na minha cabeça, eu não sou caminhoneiro, mas eu trabalho com transporte há mais de 15 anos. Não ter estrutura pro caminhoneiro num posto, o cara não poder tomar um banho decente, o cara tem que pagar ali um absurdo, pra ter ali 5 minutos de chuveiro, e aquele castelo do terror, pra você tomar um banho. Não, e 5 minutos, isso quando a água não tá fria, né? Porque tem lugar que você paga pra tomar banho, na hora que você abre o chuveiro, a água tá gelada. E, né, em poucos lugares. Infelizmente, a estrutura é como os outros, né? Querendo ou não, o caminhoneiro, ele gera a economia do país, né? Principalmente pros postos de gasolina, pra algumas paradas, pra alguns restaurantes, na beira de estrada, né? Infelizmente, como diz o outro, não tem o tratamento que deveria ter, né? Não tem a estrutura, não tem... E se não fosse o caminhoneiro, o posto de gasolina não teria o... Pelo menos da estrada, né? Na beira de estrada, não teria o lucro que tem com o combustível, não teria os restaurantes, as paradas, não venderiam o tanto que vendem, né? A comida. E tudo um absurdo, né? É, a gente tem exemplo aí, aqui mesmo, porque perto aqui, ó, não vou falar o nome do restaurante, mas todo mundo sabe qual que é. Antigamente era um trailer, e depois que você passa a Caeté ali, na verdade, já tá de lá pra cá, no sentido Espírito Santo, da BH, né? Antigamente era um trailerzinho pequeno, era uma parada de caminhoneiro, foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, e hoje é uma grande... Tem uma grande estrutura, né? Que é um grande restaurante lá, e lá mesmo tem um estacionamento digno pra caminhão. Entendeu? Eles fecharam, colocaram a maior parte pro carro, e hoje tem um acostamento, que os caminhões param no acostamento, né? Na faixa lateral. Mas, assim, pelo espaço que eles têm lá, eu acho que deveriam colocar mais espaço pro caminhoneiro, né? Porque, querendo ou não, quem ajudou a crescer, quem levantou o lugar foi o caminhoneiro. E você vê vários e vários lugares aí na estrada aí que foi o caminhoneiro que levantou, e infelizmente não tem estrutura pro caminhoneiro, que deveria ter. E, assim, eu fico me perguntando, por que que isso ainda não mudou na velocidade que deveria mudar? A gente vê aí a evolução do carro elétrico, o cara, você já para, você já vê uns postos de recarga, né? Sim, sim. Mas você não vê evolução na estrutura de banheira. De banheira, verdade. Aí o cara monta uma casinha, uma casinha, vou falar, eu vou dar um fake, uma casinha top pra abrigar dois, dois totem lá de recarga de carro elétrico. Sim. Pô, tem bacana pra caramba. Mas você vai no banheiro... E o banheiro do caminhoneiro é sempre separado, tá? É. É sempre separado. Por quê? Por quê? Porque o peito é fedendo, sei lá, o que é que acontece. Aqui, em tese, o caminhoneiro, o peão, vamos falar o peão, o caminhoneiro não, porque tem gente que tem muito, tem muito caminhoneiro educado ainda, mas em tese o caminhoneiro também tem um pouco de, de culpa, né? Porque não cuida do banheiro, às vezes deixa a privada cheia, é, né? Várias, inúmeras coisas que o caminhoneiro também faz de errado. Mas poderia ter um, como diz o outro, né? Um olhar diferente, né? Mas eu vou te contrapor aqui, até, eu vou citar o nome da empresa, porque eu acho que, que pra mim virou referência em cuidar da pessoa e isso refletir numa melhora do ambiente em si. É a Roussinol. Você ouviu falar na Roussinol? Roussinol, né? Das maiores empresas de transporte pessoal do Brasil, fica aqui em contagem, aqui em Minas. O que que o don da Roussinol fez? Ele falou comigo, Anderson, a gente foi fazer uma visita lá, isso tem uns 3, 4 anos, ele falou assim, Anderson, eu aprendi que, a partir do momento que eu cuido do banheiro, do funcionário, que eu deixo o banheiro assim, top, e coloco a responsabilidade pra eles, cara, minha empresa transformou, você entra na Roussinol, ou Pimenta, você não vê um papelzinho fora do lugar, você entra na oficina, os caras tacam a roupa mais branca que a sua, oficina, aí, você falou assim, gente, mas como que uma empresa de transporte, uma empresa de ônibus, o cara consegue? Aí ele falou, falou, não, porque aqui a gente cuida do banheiro, a gente cuida do refeitório, a gente cuida do pátio, da área comum de descanso, então, a hora que o cara, ele vê que a área de convivência dele, pô, assim, o banheiro, a área privativa, né? E existe até uma teoria que fala o seguinte, se uma janela tá quebrada, é mais fácil receber mais pedra pra continuar, ser detonada, do que uma que se tiver inteira. Sim. Então, é bem isso, velho, se ninguém se atentar, falar assim, não, a gente vai dar uma estrutura top pro caminhoneiro, aí que o cara vai falar assim, ah, quer saber, foda-se, tá que o banheiro tá esse lixo aqui, eu vou largar o banheiro entupido aqui mesmo, vou cagar no chão, e foda-se. Verdade. entendeu? Não sei se você concorda comigo, mas eu acho que a gente tem que parar de falar assim, ah, mas o cara não cuida, não cuida porque o pessoal lá atrás também não deu estrutura. Não deu estrutura. É, se for parar pra olhar por esse lado aí, é verdade, né? Se a pessoa chegar e ver que o banheiro tá limpinho, ele vai querer manter também, né? Não é, cara. Não é fácil não, não vai ser o gol, vai cair. Tem um outro posto, e aí eu vou me alongar mais um pouquinho, é em Curvelo, posto Denise 2. Eu sempre gosto de parar porque eu sou de Montes Claros, quando eu venho pra BH, eu gosto de parar ali. Cara, não tem uma vez que eu chego naquele posto que o banheiro não tá com cheirinho de uau, que trem... Bem limpinho. Cuidado. Aí você fica até assim, quando você aperta lá o... a descarga lá, que a descarga tá meio fraquinha, você fala assim, pô, deixa eu apertar mais um pouquinho aqui, pra... Você fica sem jeito. É, você fica sem jeito porque você quer cuidar do negócio. Sim, sim, você quer manter, né? Né? É verdade. Então, eu acho que a gente tem que mudar. Então, assim, parceria aqui, ó. Tá na tela aqui. A gente manter essa parceria com todo mundo e fazer a coisa evoluir. Não é isso? Sim. Põe a última foto aí, por favor, ô, ô, Pinhozinho. Essa aqui, cara, é bacana, bacana. O cara já até abriu o sorrisão aqui, ó. Essa é minha pequena. Quem que é essa pequena aí? Minha princesa, a Lívia Eduardo. Essa é minha filha. Gosta de caminhão? Ó, apaixonada, igual o pai. Espero que não vá pra mesma profissão, né? Ah, é? Por que não? Por que não? Deixa ser feliz, se for pra ser feliz. É. O pai, a gente como pai, a gente quer sempre o melhor pras crianças da gente, né? A gente vê o sofrimento que a gente passa na estrada. A gente não sabe como é que vai estar daqui a uns tempos, né? Cara, mas muito legal. Você me mandou uns videozinhos também dela na expectativa, né? esperando chegar e tal. Você chegar. Eu vou até colocar um aí, que eu não coloquei aqui na TV, mas um de você chegando com o caminhão. Dá uma olhadinha aí, pessoal. Aquela que ela coloca a mãozinha, que você dá uma buzinada? Ah, sei, sei, sei. Eu tô chegando na beijinha e tal. Muito legal. E assim, a criança o tanto que ela gosta de caminhão, né? Ela tá ali segurando o volante, aqui você subindo, e ela já tá lá em cima. Sim, sim, sim. Ela, Max, essa é a paixão da minha vida. E atleticana, né? Ó, galo doido aí. Eita. Eu sou cruzeirense, mas eu respeito muito todos os atleticanos, todos os outros tínhamos. Vai falar com ela do cruzeiro, meu Deus do céu. não gosta não? Nossa senhora, não gosta não. Olha lá. Cara, que legal. Parabéns, viu? Que liota linda. Valeu. Ô, Leandro, dá pra você ver, já deu 38 minutos, velho. E você tava tímido, hein? Até se vir uma aguinha pra você aqui. Porque nesse tempo de dengue nós temos que tomar água, né, velho? Não pode deixar a água parada, mas tem que tomar água. É verdade. Irmão, você no seu dia a dia, calma aqui. O que que pra você é mais difícil, o que que pra você é mais fácil, assim, em termos de de trabalho, de de ser um profissional de ser um profissional do transporte, porque pegando aqui mais uma coisinha que você falou lá no princípio, você é da galera jovem, né? Sim. E o profissional, a gente sabe que tá cada dia mais difícil de de se voltar pra área do caminhão. Pessoal às vezes quer ir pro transporte, mas não quer ser caminhoneiro. Quer ser qualquer outra coisa, mas não quer ser caminhoneiro. Então, o que que pra você é mais fácil, mais difícil, até pra que você possa, assim, falar pra quem tá nos assistindo, quem ainda tem o sonho, mas ainda não criou a coragem pra falar assim, ah, vou tirar minha carteira, vou pedir uma oportunidade pra virar um caminhoneiro, um caçambeiro, um segonheiro, qualquer aí que seja dos tipos de transporte. Ó, cara, igual eu falei, se o cara gostar, ele pode ir de cabeça, porque, querendo ou não, tem seus perrengues, tem tudo, mas é uma profissão muito boa. Eu gosto, principalmente, de viajar. Eu gosto, principalmente, de viajar. Por mais que você fica muitos dias fora de casa, acho que a maior dificuldade é essa, ficar fora de casa, principalmente pra quem tem filho, pra quem tem criança, quem tem família. mas, querendo ou não, falar que você é uma emoção que não tem explicação, é uma sensação muito boa, uma sensação de liberdade, sabe? E eu sempre gostei de conhecer lugares diferentes, nunca gostei daquele negócio da mesma, isso, sabe? Eu sempre, sempre gostei de conhecer lugares diferentes, conhecer pessoas diferentes, então, querendo ou não, é muito bom, velho. Igual quando eu puxava ali pra Espírito Santo, pro Rio de Janeiro, pra São Paulo, conheci vários lugares que eu nunca tinha ido, então, pra mim, eu acho que as vantagens pra mim são essas, entendeu? De estar na estrada, de estar dirigindo, de estar conhecendo lugares diferentes, de estar conhecendo pessoas diferentes, pra mim é isso aí. E, agora, eu tô aqui no minério aqui, né, puxando mais aqui dentro, mas pretendo voltar pra estrada, em breve, não quero continuar no minério aqui, até mesmo que eu nunca gostei de ficar puxando minério aqui dentro, é, igual eu falei, sempre gostei de conhecer outros lugares, e é isso aí. Então, pela liberdade, na sua visão, você acha que faz sentido pra sua vida? Vale a pena, ainda, a profissão de caminhoneiro? Vale, com certeza, vale. não só pela liberdade, né, não consigo nem explicar qual que é a sensação de você estar ali atrás do volante. mas é isso que é legal, cara, porque assim, eu acho, eu não vou conseguir entender o que você tá querendo me dizer. É, é uma sensação muito boa, você pegar aqui, não, velho, tem que entregar essa carga lá em São Paulo amanhã cedo, vambora, ataca, e dali. Muta no Brutão e vai embora. Só acelera, é muito bom, é gostoso demais, é uma sensação muito boa. Vamos dizer, até só quem gosta mesmo, só quem vive, que sabe do que eu tô falando, que a coisa que eu não consigo me ver sem hoje, entendeu? Já tentei sair do caminhão, já tentei ir pra outras profissões, mas infelizmente não tem jeito. É questão de... Felizmente, rapaz, porra! É, felizmente, né, questão de 15 dias, minha cabeça já mudou totalmente. Não, não, pera, amor de Deus, tô aguentando assim, não, cadê? Eu preciso de um caminhão. Mas isso é a realidade de vocês, cara, e a gente que tá aqui, né, nos bastidores, vamos dizer assim, por isso que a gente cria essa possibilidade de dar voz pra vocês. Sim. Porque a gente sabe que é uma profissão realmente que movimenta o país, às vezes a gente não tem a noção, até que venha uma greve, que venha algum tipo de problema, algum desabastecimento, que aí as pessoas começam a lembrar que existe um caminhão, existe um caminhoneiro, e é por isso que a gente se propõe a continuar esse projeto, a trazer pessoas igual você pra contar a história, falar assim, pô, eu sou apaixonado, eu sou jovem, minha filha, minha galera, meu minério, meu travesseiro, minha inchada, mas eu quero fazer outras coisas também, e aí as coisas vão movimentando. Vão movimentando, verdade. Cara, isso é muito bacana, isso é tão bacana que eu vou até te presentear, velho. Aqui, escondidinho aqui, esse aqui é um mimo que a gente faz com muito carinho do Fala Caminhoneiro Podcast. Posso passar a ver? Pode, pode, coloca o patrocínio da Lojas, por favor, Binho. Esse aí é um mimo que a gente faz até em nome da Lojas, que é a minha empresa, de consultoria, de transporte direito, então a gente faz esse bonezinho com muito carinho aí para os convidados, o bonezinho do Fala Caminhoneiro quiser pôr, sei que vai estragar seu gel aí, vai ficar meio chateado, vai ficar meio magoado, mas faz parte. Aí, o cara vai colocar na cabecinha. Deixa eu guardar isso aqui. Agora estou oficialmente. Oficialmente com o bonezinho do Fala Caminhoneiro, então eu vou postar os videozinhos e não esquece de marcar nós. Aí, aí sim, ficou bacana, nem papai. Agora ficou bom. E assim, velho, transformar realmente. Então, obrigado aí a Lojas, quem quiser conhecer o nosso trabalho de gestão de transporte direito, é só entrar no site www.lojas.com.br. Volta para o Fala Caminhoneiro aqui, Binho. Velho, passou voando lá, 44 minutinhos. Não passou? Passou. Eu te falei? Na prosa boa. O cara estava nervosão aqui, velho. Ele falou, velho, relaxa, que se assustar, está acabando. Gostou, meu irmão? É, gostei demais. Bacana, né? Top. Fecha para nós aí, você que é um cara jovem, já passou tanta ansiedade, a gente sabe que tem essas dificuldades, né? Que a gente comentou aqui, de estrutura, de que ainda precisa de valorização, por isso que a gente vai insistir, né? Vocês lá na rede social, mostrando como é que as coisas boas, que a gente sabe que as ruins, a gente realmente tem que jogar um pouquinho de lado. É. Mas como que a gente faz para que a gente possa ser mais unido, mais forte, enquanto profissionais do transporte, enquanto caminhoneiros, que a gente possa fazer, crescer também essa comunidade, né? Os podcasts que existem aí, o Rotam35 Podcast, o Podtruck, o Fafi na Estrada, Na Estrada com a Fafi. Então, assim, criar esses projetos, que são poucos ainda, né? Sim. Junto com Fala Caminhoneiros, você tem aqui quatro, cinco, e existem podcasts aí do direito aos milhares, de fofoca aos milhares. Então, como que a gente precisa fazer para a gente se unir e fazer com que os nossos projetos possam expandir? É, como os outros, né? A classe é uma classe que tem de tudo, para ser unida, tem de tudo para dar certo, né? É, os caminhoneiros, no caso. Acredito que o trabalho que vocês fazem é muito importante, porque acaba que dá a voz ao caminhoneiro, né? Que leva, eleva um pouco mais o caminhoneiro, né? Porque o caminhoneiro, infelizmente, é uma classe muito julgada, né? Uma classe que sempre está errada, independente do que aconteça. Mas, enfim, é, acredito que é isso mesmo, é a união dos caminhoneiros, e, como os outros, fazer por amor, continuar com os outros pela paixão, pelo óleo disso que corre na veia, pela bomba injetora que é no lugar do coração, e é isso aí. Que massa, velho. Convite é esse, né, irmão? É seguir, fé e marcha, não desanimar com a dificuldade, porque a gente precisa realmente fazer as coisas com paixão, e é só por paixão que a gente está aqui. Se fosse por outra razão... Não teria. Não tem 100 mil reais por mês. Não tem 100 mil reais por mês. Não tem. Infelizmente. 100 mil reais por mês é fake. Gostou, meu irmão? Gostei demais. Então é isso, estamos juntos. Obrigado, sucesso para você. Até a próxima. Valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho